Você assiste ou conhece o pastor Antônio Júnior? Pois é, é sobre ele que vamos comentar nesse vídeo. Fique atento a esse vídeo aqui, para que você possa saber do que vamos tratar. Fique muito atento aqui, não pule esse vídeo. Antes de nós dar o prosseguimento a esse vídeo, eu peço a você que se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação na opção todas. E comente aqui a sua opinião sobre o pastor Antônio Júnior, ou como ele mesmo diz, o pastor Antônio Júnior. Queridos, tem live hoje, no momento que eu estou postando esse vídeo, tem live hoje, às 6 horas, da última campanha, da última tela da campanha, da oração do Deus das causas impossíveis. E tem acontecido um milagre. Eu vou mostrar para você o testemunho de milagre que aconteceu nessas lives. Você precisa de uma internet de uma ótima qualidade, que não reduz o seu pré-pago, que a partir de R$30,00 por mês, você pode usar à vontade, que não vai reduzir. E ainda tem ligações ilimitadas, meu amigo. É isso mesmo. Entre em contato com o Marcos, link aqui no primeiro comentário fixado. Entre em contato com ele. Internet ilimitada, ligação ilimitada, você vai ficar maravilhado com a qualidade de internet. Pois bem, vamos lá para o vídeo. Pastor Antônio Júnior, um dos maiores canais cristãos do segmento. Tem ele, tem o bispo Bruno Leonardo. E os dois, me parece que tem a mesma quantidade de inscritos. 10 milhões e 800 mil inscritos. Quase chegando a 11 milhões de inscritos. Recentemente, ele recebeu uma placa de diamante do youtuber pelo excelente trabalho prestado para a obra pelo reino de Deus. Ele é uma pessoa que cresceu estondorosamente dentro da plataforma do YouTube. O testemunho dele, ele conta que ele chegou até a desistir. Mas como Deus tinha uma promessa para ele, Deus tinha dado uma garantia, uma palavra para ele. Ele voltou depois de anos para a plataforma do YouTube. E dentro de um ano, ele passou de um milhão de inscritos. Eu vou deixar aqui para você, um pedacinho do vídeo dele. Eu peço, Pastor Antônio Júnior, em nome de Jesus, me perdoa por colocar esse vídeo. Sem a sua permissão, não bloqueie, não é the strike nesse vídeo. Porque se o senhor fizer isso, esse canal, ele cai. E eu quero colocar um pedacinho do testemunho do senhor aqui, para que as pessoas sejam abençoadas. As pessoas venham a ter fé nos sonhos dele. Porque o Pastor Antônio Júnior teve fé. E Deus honrou a ele naquilo que Deus tinha falado. O que eu aprendo com isso é que quando Deus fala, quando Deus promete, ele cumpre aquilo que fala. Então, se você hoje não vê condições de a promessa de Deus se realizar na sua vida. Daquilo que Deus falou acontecer na sua vida. Se você não vê condições daquilo que Deus te prometeu se realizar. Esse vídeo é um incentivo para você. É um incentivo para a tua fé. Porque Deus, quando ele fala, ainda que pareça ser impossível, ele realiza os nossos sonhos. Ele realiza os nossos projetos. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode tudo. Todas as coisas estão no controle dele. Eu vou dizer a vocês aqui que a minha vontade é de trazer o Pastor Antônio Júnior numa live nesse canal aqui. Eu tenho fé em Deus que se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou trazê-lo aqui o mais breve possível. Eu não tenho contato dele. Nunca falei com ele. Mas se vocês assistem ele, comente lá nos comentários. Marca ele nesse canal aqui. Eu quero mudar o conteúdo desse canal. Eu quero trazer ele aqui. Então ele cresceu, assim como o Bispo Bruno Leonardo cresceu na oração e na palavra dentro do YouTube. Então marca ele, Pastor Antônio Júnior. Se você ver, Pastor Antônio, esse vídeo, entre em contato comigo pelo e-mail aqui, pelo meu e-mail. Ou se você quiser entrar no Instagram. Ou se quiser deixar o seu e-mail aqui para me entrar em contato. Eu preciso falar com o Senhor. Eu creio que Deus vai marcar. Vai marcar esse dia. Vai ser maravilhoso. Então, veja um pedacinho do vídeo dele. Que Deus abençoe muito a sua vida. E até uma próxima. Lembrando, às 6 horas aqui. Uma live poderosa de oração. Onde Deus vai operar milagre na tua vida. E aí, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Pastor Antônio Júnior. E hoje, irmãos, o vídeo está muito especial. É um vídeo diferente. Porque eu vou compartilhar com vocês algo que está me deixando muito feliz. Acabei de receber esta caixa dos Estados Unidos, Nova York. E eu creio que é o prêmio do YouTube. É um botão de diamante quando a pessoa alcança 10 milhões de inscritos no canal. Então, esse é o primeiro botão de diamante de um canal cristão no mundo. E eu agradeço a vocês que têm compartilhado os vídeos. Vocês que choram junto comigo, se alegram junto comigo. Assim como está escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, eu vou mostrar pra vocês, primeiramente, o prêmio de 100 milhões de inscritos. É esta placa de prata. Muito bonita. E foi quando eu atingi 100 milhões de inscritos. Perdão, 100 mil inscritos. Foi no ano de 2015. E depois eu vou contar pra vocês como eu comecei no canal. Pra inspirar vocês também que desejam fazer a obra de Deus também na internet. Aqui é uma placa de um milhão de inscritos. É uma placa dourada. Muito linda também. Nossa, eu me lembro. Alegria que eu senti ao receber essa placa. Porque ela representou muito pra mim. Foi quando eu acreditei nos sonhos de Deus. Eu decidi acreditar e dar um passo de fé. Porque quando eu comecei na internet, eu só escrevia posts e gravava vídeos. Mas vídeos bem curtos. Lá no Facebook e no Instagram. Até hoje eu tenho essas redes sociais e eu alimento elas. Então, vai lá também no Facebook e no Instagram. E eu também escrevi no meu site. E até hoje eu escrevo no site www.pastorantoniojunior.com.br. Tá bom? Lá eu coloco mensagens todas separadas por temas. E espero te ajudar nisso também. E aí, eu tinha uma dificuldade de transformar as minhas mensagens escritas em formatos de vídeos. E eu comecei o meu canal do YouTube em 2013. Só que, irmãos, vocês não imaginam a luta que era pra gravar. Porque eu gravava umas 30 vezes. Por fim, eu tinha que apagar o vídeo. Eu não tinha facilidade pra falar. Muito tímido. Mas eu tinha um propósito no meu canal.